Atenção aos amantes do futebol de mesa! O Bala na Rede trabalha há três anos realizando a cobertura de campeonatos regionais e nacionais. Agora queremos ainda mais! Queremos fazer transmissões ao vivo no nosso canal. Massa, né? Para isso, contamos com a sua ajuda. Já somos mais de 500 inscritos, mas para realizar transmissões ao vivo, precisamos de mil inscritos. Já é inscrito no nosso canal? Ainda não? Basta ir lá no YouTube, digitar Bala na Rede no campo de pesquisa. Achou? Agora é só se inscrever e ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. Não fique de fora! Bala na Rede Fute Mesa! 10 a 2 10 a 10 Velói falha, nenhum corte a bola sobra! E lá vai a Juventus! 4 a 4 Vai tentar um chute de cor, ó! Mais diagonal! Correu, bateu! Abreu, abreu, abreu! Vai, irmão, cofala! É, gente! Se bater e voltar, fica tudo a pé! Tá riscando o tempo todo, hein? Vai, irmão, cofala! Vai, irmão, cofala! O juiz, fala, ó! Vai, irmão, cofala! Tem um minuto aí! Olha aí! O juiz, vai me der lá! Vai, irmão, cofala! Vai, irmão, cofala! Vai, irmão, cofala! Vai, irmão, cofala! E esse jogo tá de conta, hein? Zero! Que jogo é esse, Juventus? Que jogo é esse! Vamos lá, irmão! É, irmão! É! 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 É... É! 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 Esse jogo está me chamando 0x0 0x0 Esse é o Baba do Campo 5 Tem um minuto Minuto, é? O que é isso, Rampan? O que é isso, Filipe? O que é isso, Filipe? Na última bola Faltando 10 segundos para acabar, Filipe, dá o leite Vai, Eloy Ainda está colocando aí Não, eu estou jogado na minha mão Tem rebote, seu juiz? Agora não, fechou o tempo Fechou o tempo Fechou o tempo Acabou o tempo Não, é isso que eu tenho Não, é isso que eu tenho Correu batendo, Arcee Em cima na hora Na última bola É nóis, bro O que é isso, Filipe? É o que é isso, Filipe? O que é isso? Oi, meu Deus Foi bom Oi? É nóis, né? É power Isso aqui O que é isso? É o que é isso? Branco Branco Aqui não vem Vou trazer uma folha Que não vem a Dutera aí Ah menino É porque tá filmando Eu não posso falar direito Cuidado Já pegou Segureiro tá levantado pra dentro E bola No Guguminho Não disse que ele perdeu essa bola Olha o meu entro Olha o meu entro e ele fica preso Saiu tudo aqui É Lança do Guguminho Agora é o Santos E a bola sobra Para Coutinho A bola sobra para Coutinho É É É É É Pronto Pode meter o fundo Pode meter o fundo Que ninguém se importa Porra É Ele vai jogar com quem? Olha vocês aí Olha essa jaca aí no meio do caminho Eita Molha ou dura Eu desisti Eu desisti Eu não passei Eu não passei Eu passei Eu passei Eu passei Eu passei Golaço Que jogo Tô falando que o Cássico é com medo na roda Amor Eu Deixe Um Ah 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 Obrigado.